A lei é o momento da oração, o momento da evangelização. Sabe que o vício, né pastor? O vício, a criminalidade, depois a rejeição da própria família, faz com que ele se sinta melhor na rua. E muitos deles, ministro, estão acometidos de depressão. Alguns deles saem de casa sem rumo, apenas saem de casa. Que valor esse pessoal ali tem para a sociedade? Para a sociedade, né? Porque não consome, não gasta, é um CPF sujo. Então é rejeitado. Por que não? Por um mundo nós somos uma cifra. Para Deus nós somos uma alma. E aquela alma ali é valiosa, igreja. Vale mais que o mundo inteiro, aquela alma ali. E nós não fazemos apenas igreja, a distribuição do alimento. Nós fazemos um miniculto ali com eles. Que tarefa você ainda? É sim. Foi junto. Se o meu que quiser ir com a gente, pode ir. Quem quiser ir. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Toda quinta-feira a gente faz essa ação. O trabalho da alma não se resume apenas nisso. O que você precisa para fazer esse trabalho? Qualquer tipo de doação, igreja. Que vocês puderem ajudar. Quem puder ajudar. Esses dias atrás nós arrecadamos leite. Nós arrecadamos alimento. Roupa, calçada. Você pode também... Quem pode, né? Dedicar um minuto, um pouquinho da sua vida. Um pouquinho do seu tempo. Para estar com a gente. Pode vir. Procura a minha ou a minha esposa. Fica de pé aí, meu amor. Na gentileza. Missionada da alma, minha esposa. Pode procurar ela. O que eu posso ajudar. Em que posso ser útil. Você sempre será útil de alguma forma. Todos nós aqui podemos fazer um pouquinho. Para não ficar sobrecarregado. E é a nossa parte. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Deus não precisa pedir para a gente isso. Porque isso aí é a nossa obrigação. Ajudar o próximo. É o mandamento de Jesus, né? Para você amar o próximo com a ti mesmo. Assim como você se cuida. Você deve cuidar do seu próximo também. Amar o próximo é isso, tá? E nós vamos ter um evento por esses dias também. E estamos arregadando alimentos para formar cestas básicas. Nós estaremos distribuindo ainda essa semana. É... Mais de 600 cestas básicas para atender. Há mais de 600 famílias carentes. E que estão passando por um momento difícil. E que precisam de ajuda. Nos últimos dias nós já distribuímos mais de 50 cestas básicas. Pessoas foram ajudadas. Pessoas ficam aqui dentro, né? Sim. Até aqui no culto, né? O senhor mesmo chamou aqui quem estava precisando. E se você conhece alguém, alguma família. Ou até mesmo você esteja passando por um momento difícil. Me procurem ainda hoje. Nós já vamos fazer o seu cadastro. Vamos fazer o cadastro de algum parente, amigo, vizinho ou familiar que você conheça. E nós vamos ainda essa semana incluir essa pessoa nessa grande distribuição de cestas básicas. Então, o nosso WhatsApp é o mesmo que é usado para culto, tá? Quem quiser anotar o nosso WhatsApp, anota. E você procura se você está precisando ou se você pode ajudar. E ajude. Porque hoje são eles. Amanhã pode ser o de nós. É verdade ou não é? E quem dá, recebe. Tá bom? A Bíblia fala mais bem-aventurado que é aquele que dá do que aquele que recebe. Tá bom? E aí finaliza aí. Eu separei um versículo bíblico, Bíblia. Tá bom? É a primeira epístola de João, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Filhinhos, não há menos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque até a fé, se não tiver obras, ela é morta. Então, nós não devemos amar só de palavra. Falar, eu amo o próximo. Não. Nós devemos fazer o que as obras mostram ao Deus. Agora eu vou falar que o amor não é falado. Amor falado é o amor fingido. Imagina eu falar, eu te amo. Mas quando você vê alguém no lar, dando o seu tempo e ajudando, isso demonstra o verdadeiro amor. Então, anota aí com o WhatsApp para você ajudar. Procure o pastor Jademi, a esposa dele. No 065. Tem como colocar na televisão? No ciclo? 9, 9, 2, 19. 065. 9, 9, 2, 19, 15, 28. Nós temos um cartãozinho ali, né? Quem tiver o cartãozinho dele, tem o nosso atisado. Tá bom? Pastor Jademi, Deus abençoe. Amém. Continue assim, glorifique o nome de Jesus. Amém. Doutor Jademi, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.